Olha, lembra quando eu falei sobre o Circo de Solé dia 20 de abril, que se você tivesse interessado era só você ligar rapidinho aqui pra Planeta Viagens, porque segundo meu amigo Parpinelli aqui, ia vender assim ó, rapidinho também? Pois é, vendeu. Agora Parpinelli, olha que pepino você tá, porque tem um monte de gente ligando pra cá, já acabou o dia 20 de abril já, pra assistir o Circo de Solé em São Paulo, o que você vai fazer agora? Nós já abrimos o novo roteiro dia 1º de junho, porque dia 20 realmente tá lotado, abrimos dia 1º de junho, vamos fazer, além do passeio em São Paulo, fazer um passeio no Embu das Artes. Quer dizer que abriu outro grupo agora? Grupo novo, grupo novo agora. Grupo novo e vai vender rapidinho, portanto é melhor você dar uma ligadinha logo, logo aqui pra esse número que você tá vendo aqui embaixo, rápido hein, pra garantir. E essa viagem agora do dia 1º de junho, dia 20 de abril já era. Dia 1º de junho, pra você assistir o Circo de Solé, vai sair no sábado e volta no domingo, tem um almoço em Embu das Artes, não é isso? É, nós vamos passar a tarde do domingo em Embu das Artes. Vamos ficar lá da meio-dia até as 4 horas da tarde, passar o dia na feira de Embu, que é muito bonito, várias coisas pra você comprar, pra você ver. A refeição é maravilhosa, os restaurantes que tem lá, quer dizer, vale a pena passar esse dia em Embu das Artes. Poxa, então muito legal, então olha, vai vender rapidinho também esse dia 1º de junho? Olha, eu acredito que já deva ter aí na fila já umas 15, 20 pessoas, estamos abrindo a segunda saída agora. É verdade, eu sei porque abriu agora, antes de ontem praticamente, né, e já tem um monte de gente ligando e já tem reserva também, porque tem gente que queria ir dia 20 de abril, mas eu falei, liga rapidinho. Ficou na lista de espera, quer dizer, tá entrando agora no dia 1º de junho. Isso, tá entrando dia 1º de junho. Então você já sabe, olha, dia 1º de junho, sensacional, a segunda saída pra assistir o Circo de Soleil, com esse espetáculo, é o último espetáculo deles, o Cortel, em São Paulo, você vai daqui no sábado, fica num hotel maravilhoso, volta no domingo e dá passe em Embu das Artes pra conhecer aquelas artes, aquela cidade maravilhosa. Vai almoçar lá e passar a tarde, não é isso? Passa a tarde em Embu das Artes. Nós vamos sair daqui no sábado, vamos ir ao shopping, almoçar o shopping, depois nós vamos no Hotel Blutri, na Avenida Paulista, que é do lado do MASP. Quer dizer, é um programa bem completo. É, e é um programão, viu? Não é só o Circo de Solé, é um... Aliás, os passeios, as viagens aqui na Planeta de Viagens são fantásticos, realmente o custo-benefício é muito baixo, vale a pena você... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu estou cismado com isso aqui. Eu estou vendo isso aqui em cima da mesa aqui, que bandeirinha que é essa? Eu achei que era uma bandeirinha de São Paulo, mas não é. O que é isso aqui? É uma bandeira mesmo? Essa bandeirinha é a indicação dos guias do nosso grupo, e essa aqui nós viemos do Cruzeiro agora, que nós viemos de 17 de fevereiro, nós estávamos com 120 pessoas, e essa bandeirinha é a indicação onde estão os guias. Para todo mundo descer e entrar direitinho, não é? É, e todo mundo vai atrás do outro. É verdade. E funciona bem, funciona bem. Funciona bem, todo mundo vê. Agora é o seguinte, tem a Patagônia também, não é? É, a Patagônia é dia 26 de abril, nós já estamos com várias inscrições, e temos 30 lugares só. Só 30, mas vamos fazer o seguinte, eu volto daqui a pouquinho para falar da Patagônia, tá bom? Ok, vamos lá. Então vamos nessa, quer ir para assistir o Circo de Solé em dia 1º de junho? Então ligue agora, senão você perde a viagem, porque a Planeta Viagens é coisa boa! E muito boa! E muito boa!